Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, mas não precisa ir! Vai moça! Que tal? Vai! Olá, bom dia! Bom dia! A gente veio para uma vaga? Sim, sim, sim! Marcela, Vinícius e Rita, né? Isso! Sim! Então, é o seguinte, é para vocês virem aqui, cumprir uma entrevista e tal, né? Para selecionar... Só que minha sócia teve que fazer uma viagem rápida, tá? É para vocês virem aqui, conhecer o clube, ficar aí umas meia hora, né? Sim! Então, só que é o seguinte, nós vamos ter uma mudança de plano aqui. Vocês vão passar o dia com nós aqui, à noite, e amanhã que vai estar de volta, para você aceitar, tá? Ó, pode curtir como se fosse cliente, tá bom? É bom que você vê como que é o clube, como que o cliente se sente, ok? Então, vocês vão ficar à vontade. E amanhã, na hora que minha sócia chegar, aí ela seleciona de vocês, tá bom? Tá ok? Tá bom! Espera só um minutinho. Ó, esses aqui são nossos óbitos. Prazer! Oi, prazer, Paula! Esse aqui são nossos pregados. Muitos anos de trabalho com nós, tá ok? Então, Maior, tudo que eu pedir para você, Paula, é de nossa confiança, tá? Eu vou tratar bem nisso. Pode tratar de maior maneira possível, tá ok? Eu vou ter que dar uma saída aí, que não seja a responsabilidade, ok? Tá bom! Gente, fica à vontade, tá ok? Oi, prazer! Oi! Já que você é empregado, já levo minha bolsa aí. Já levo a minha pendente. Nossa, quer ajuda? Não, precisa levar a bolsa. Eu levo, tá? Aí, vou colocar a mocheta de menina. Nossa! Eu ia esquecer o celular dele aqui, eu vou lá entregar para ele. Agora... Nossa! Cadê meu celular? Ih, certeza! Eu ia ser aquela ladrona. Já roubou. Os caras dela não negam. Nossa, gente! Doisada! Às vezes ela guardou. Ai, eu vou lá entregar para ele. Oi, meninas! Eu falei que você tá com meu celular... Não, mas eu já ia... Você tá bem ladrona já, hein? Meu Deus do céu! Não, mas eu ia devolver com você. A gente vai me escolher de perto de você. Meu Deus do céu! A cara dela não nega, a ladrona. A cara dela não nega. Vai conseguir, gente! Eu só tava com o celular guardando só. E a cara dela não nega. Suas coisas aí, amiga. Porque a cara dela... Meu Deus do céu! Parece que não trabalha. Ela deve tá ocupada, gente. Ocupada é nada. Oi, empregada! Traz o suco aí pra gente! Bora trabalhar! Pelo amor de Deus! Mas é aqui, comida especial aqui. Olha aqui, gente! Meu Deus! O suco, gente! Tá muito bom o suco! Ai, que bom! Ai, ai! Ai, moça! O que você fez isso? Desculpa! Nossa! Coitada! Meu Deus! Ai, eu vou ter que ir lá pra cá de roupa! Desculpa! Meu Deus! Desculpa! Desculpa! Meu Deus! Eu tô precisando, moça! É pra tudo isso! É pra tudo isso, gente! Ai, fica calor, né? Com a souça lá, limpando ali. Verdade! Não dá um banho nela! Bora dar um banho! Ela tá suada lá, ó! Bora, bora! Não, gente! Coitada dela! Tadinha! Tadinha, né? Tadinha! Tadinha, né? Tadinha! Tadinha, gente! Tadinha, gente! E aí? Tadinha, gente! Tá precisando de mais de quem aí? Não, não! Tá calor, né? Tá calor, né? Que tá fã? Deixa ela aí dentro! Deixa ela aí dentro! Deixa ela aí dentro! Coitada, tu! Eu tô ruim! Obrigada, moça! Obrigada, moça! Meu Deus! É o único banho que você tomou na vida, né? Pessoal, boa tarde! Oi! Boa tarde! Boa tarde! E aí? O que que achou do dia? Eu tô agora! Aconteceu umas coisas! Aconteceu umas coisas? Aconteceu nada não! Aconteceu nada não! Como assim? É porque aconteceu que tá muito legal aí! A gente tá muito feliz! É? Muito bom! Gostamos na frente! Você viu como o clube tem tudo a oferecer, né? Demais a compra! E aí? Que empregadinha! Foi de boa! Fui tranquilo! Trataram vocês bem! Claro! Foi muito bom ela! É! Que bom! Então pessoal! Minha sócia era pra chegar amanhã, né? Uhum! Já teve uma viagem urgente, como eu falei pra vocês, né? Mas eles voltaram hoje! Sério? É! Hoje mesmo! Então ela vai selecionar um de vocês! Hoje mesmo, tá? Que bom! Então eu vou apresentar pra vocês! A sócia que eu falei pra vocês, quer apresentar pra vocês, é minha irmã! Sério? É! É! Ela é minha sócia! E sabe quem que é? Vou apresentar pra você! É a Paula! É a Paula! Essa daqui não é empregada! É! Ela vai selecionar uma de vocês, tá? É a sua irmã! Não é empregada? Verdade, ela é empregada! É a minha irmã! Aqui é sócia, tá? Eu deixei aqui pra ela selecionar, fiz um teste com vocês, é tudo bom! Tá bom, maninha? Então, maninha! Só entrando aí porque você tá todo molhado assim! E aí? Foi tudo bem? Nada bem! Porque eles jogaram... Só aquela menina aqui não, ó! Mas os outros dois sim! Mas jogaram água na minha cara! É que tava muito calor! Jogaram água na minha cara! Jogaram na piscina! Jogaram na piscina! Só a mão da carona! Eu! Meu Deus do céu, sério, maninha! Só porque tava calor! É porque tava muito calor! Nossa! Não interessa! Se der daqui com a sócia! Ela é a dona, gente! Se você fazer uma coisa dela, vem! Maninha, ó! O que você fazer aí tá bem feito, tá? Por favor! Eu já sei quem vou escolher! Uhum! Eu vou falar! Olha! Você tá apresentada! É o nosso clube! Porque você conseguiu muito bem! Obrigada! Foi diferente dos outros, tá? Obrigada! Então, bem-vinda a nossa equipe! Obrigada! Ah! E vocês podem ir logo! Não quero vocês ir logo! Tchau! 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 Tchau!